Olá pessoal do Brasil! Hoje o Kennedy vai demonstrar o Crab Choke. É esse nome que nós chamamos aqui nos Estados Unidos. Em português seria? O estrangulamento do caranguejo. Então o Kennedy vai demonstrar pra gente hoje como é que faz o estrangulamento do caranguejo. Vamos lá, Kennedy? Vamos! Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou começar com o Kennedy primeiro. Eu tô tentando passar agora do Kennedy, certo? Então eu faço aqui, ó. Como se fosse emborcar. Vou emborcar o Kennedy. Tentar emborcar o Kennedy e segurei aqui mão com mão. É isso, Kennedy? Isso, perfeito. E aí? Aqui agora, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Muito simples. Eu não posso deixar ele ganhar a mão muito justa em mim porque senão eu não vou conseguir fazer o estrangulamento. Então eu vou pesar aqui, ó, com o meu calcanhares pra minha bunda e vou entrar aqui, ó, minhas duas mãos com o dedão pra dentro aqui, ó. Tá bom? Não é justo. Quanto mais justo eu entrar, vai ser pior pra mim. Então eu vou entrar o dedão, ó, meus dedões na gola dele, tá bom? Aí quando eu sentir que ele for começar a me emborcar, vai lá, por favor, emborca. Eu vou fechar minha perna aqui, ó. Um, dois. E agora vai ser minha perna, vai ser a adução. Não é no maxilar dele, é embaixo. Olha lá, meu dedão, ó. Tá embaixo. Agora eu vou levantando meu quadril. Quanto mais eu levantar meu quadril e fazer a adução devagar, ó, vou pegando devagarinho. Vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, apertando. Pode apertar, pode apertar, pode apertar. Devagarinho. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí eu pego ali. E um detalhe ali muito importante, olha ali, mais uma vez, por favor. Na minha perna, se eu fechar muito pouco aqui, ó, às vezes vai acontecer isso aqui. Quando eu começar a apertar, ó, minha perna vai sair, eu vou perder o seu enrolamento. Aí ele vai conseguir me emborcar e fazer a passagem. Então, muito importante aqui, ó. Faço adução pra baixo, adução, como se fosse fechando uma guarda fechada. Agora tá fechado ali, ó, meus pés juntos. Agora eu vou, ó, começar a levantar. E quanto mais ele levantar, botar pressão em mim, ele tá me ajudando, ó. O meu quadril vai pro alto, vai pro alto, vai pro alto, vai pro alto. Quando eu volto, eu vou apertando mais, 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 e mantenho. E mantenho as pegadas, né, querido? Pode ir, então, vamos lá. Isso, eu vou mostrar aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu sinto bastante a pressão aqui no pescoço, Kennedy. Quando eu estou tentando te emborcar... Isso, você me ajuda. Certo, então vamos lá, então. Vai mais uma vez, então. Comecei aqui, soltou. Tô fazendo um guarda, eu tô tentando fazer uma guarda-aranha, vai, ó. Certo. Aí eu tentei, aí eu entrei com as duas mãos pro baixo, certo? Certo. Tô querendo te emborcar. Uma mão entrou. Um, dois, ó, deixa que você é ganhando um pouquinho mais antes de conectar a mão. Quando você tentar conectar a mão, vai lá, ó, já foi. Ah, entendi. E aí você, os teus pés vão pra cima, querendo apostar pro teto ou pra trás? Não, eu ajusto um pouquinho pra baixo, ó. Pra baixo, essa é a que você vai me emborcar. Quando você vai me emborcar... Ah, você vai pra cima. Isso, vai. Um, dois. Ah, tá, olha só. Então, presta atenção aqui nos pés do Kennedy. Ele tá me, na verdade, tá me induzindo, né? Então, quando eu começo a levantar, eu tô achando que eu tô bem. Eu quero trocar pra gola dele. Quando eu troco, ele coloca os calcanhares nas minhas costas. É isso, o Kennedy? É só uma reação, isso. Ó, um. Aí eu subi. Agora foi, ó. Ah, agora ficou. Agora apertar. Aperta, 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 aperta. 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 Tá? E é bem interessante, tá? Vocês vão sentir isso. Tá? Aqui eu tô falando pro Kennedy. Aperta, 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 aperta. Mas o que tá acontecendo aqui parece uma janela, tá? Ela tá fechando. Ela tá fechando, fechando, fechando. Cuidado pra não dormir. Tá? Então eu fiz agora aqui, eu fui sentindo, 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 sentindo. Ela vai fechando a janela. E aí, né, dorma. Porque ela é bem devagar o seu regulamento. Não é uma coisa que você vai dar um tranco. Você pode ver que ele vai fazendo bem devagar. E aí vai apertando, apertando, apertando. E aí é quando a pessoa dorme. Tá? Mais uma vez. Então, Kennedy? Mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Então segurou a... O Kennedy segurou minhas mangas. Tentando fazer guarda-aranha. Mas aí o que aconteceu? Eu consegui colocar as minhas duas mãos por baixo, tentando fazer a... Double Under. Double Under. Não seria Double Under em português, Kennedy. Seria emborcada. Exatamente. Então vamos lá. Então eu puxo o Kennedy pra mim aqui. Tô tentando puxar ele pro meu colo, tentando fazer a emborcada. Ele vai entrar com as mãos. Aqui, ó. É um drill muito interessante você segurar aqui mão com mão. Eu posso fazer aqui também. Segura duas mãos na manga. Tá. Agora eu vou trazer meu calconeiro aqui, ó. Pra estourar sua pegada. Ah, bem interessante. Volto de novo. Isso. Volto de novo. Segurei mão com mão. Tá, eu tô segurando já aqui, ó. Tá, porque aqui o Kennedy já não se sente mais confortável. É isso, Kennedy? Isso. Excelente. Então ele tá segurando minhas mangas e aí ele vai fazer o drillzinho, ó. Pra estourar meu cadeado aqui. Vai lá. Eu vou ficar pesado, minhas costas pesadas. Eu vou apoiar meu cotovelos aqui no chão, ó. E vou trazer minha calconeira bunda, ó. Certo. Abrindo o meu joelho. Ó, estourou. Perfeito. E depois? Aí daqui quando eu começar, você começar a ir querer dar uma de me emborcar. Eu venho. Uma. Duas. Comece a fechar. E aqui é bem importante, ó. Olha o meu pé lá, ó. Fechei, faço um. Agora você vai esticar. Quando você esticar, já foi. Ah, entendi. Eu também dou uma respirada, hein, Kennedy. Quando você faz, vai, volta lá. Eu dou uma respirada e você pega como se estivesse que não respirava. Vai lá. Então eu tô aqui, ó. Ó, aí pegou. Agora começa a esticar devagarinho. Para apertar. Para apertar. Pessoal, a intenção desse joke é pegar aqui, ó. Na jugular, entendeu? Porque às vezes você pega aqui, o cara bate, mas é como se fosse uma dor no gogó. A intenção é pegar aqui. Os caras não batem, o cara às vezes é muito bravo, né? Não vai querer bater. Aí você vai aqui na jugular, o cara vai acabar dormindo. Mas como você falou agora que é bom, que no pescoço não tem bravo, né? Não, não tem bravo não. Não, o cara bate, né? Pode ser o mais bravo possível, o cara vai dormir. No braço, o cara arranca o braço, tira o braço, dá nada. A gente volta de novo. Mas no pescoço, nem o leão aguenta. Então tá, pessoal. Fizemos aí então o estrangulamento do... Caranguejo, pessoal. E... Para o pessoal do Brasil continuarem assistindo nossos vídeos no YouTube em português, o que eles têm que fazer? Fala, pessoal. É muito simples. É só você ir lá no YouTube, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Não. Osss. Osss.